Quando a gente fala sobre corrimento, quais são as principais patologias que estão ligadas a isso? Existem vários tipos de corrimento e hoje em dia eu vou explicar assim da seguinte forma para vocês. O natural, que é aquele conteúdo natural rico em lactobacilos que a mulher tem na calcinha. Aquilo não incomoda, não é intenso, não tem cheiro desagradável, não coça, não arde, não incomoda. Corrimento patológico a gente pode chamar de episódicos ou recorrentes. Um corrimento episódico, a mulher estava vivendo um determinado momento, a imunidade caiu, a alimentação está ruim, teve um parceiro com alguma coisa, usou roupa apertada demais no calorão de 40 graus. Então, esse é um corrimento episódico. Ela vai ao ginecologista, ele vai identificar e vai tratar. Já sabemos que 40% das consultas ginecológicas, o motivo é corrimento. Então, é o campeão dos motivos de que uma mulher pega o telefone para fazer um agendamento com seu ginecologista, 40% é corrimento. Bem, então esse é o episódico. O corrimento recorrente representa 5% de todos os corrimentos. Só que para a gente dizer que é recorrente, existem alguns critérios, porque pode ser o mesmo corrimento maltratado. Então, a gente agora criou critérios de cura. Entre um episódio e o outro episódio tem que haver o critério de cura, que é o que eu estava fazendo o meu curso agora, que eu estou toda importante, toda feliz com o meu curso novo. Então, a gente não pode achar que a vagina é um território de ninguém, que eu uso qualquer coisa, que eu vou tentando óleo de coco, óleo de malaleuca, não sei o quê, chá de não... Gente do céu! Eu escuto cada coisa, porque a mulher, ela desiste do médico. E com razão. Porque ela não sara. Ela desiste de tratar. Ela vai procurar o que for para resolver um corrimento recorrente. Então, hoje a gente sabe que a microscopia do conteúdo vaginal no consultório é a principal arma para o ginecologista conseguir entender esses corrimentos recorrentes. Ainda bem que eles são a minoria. Muita mulher acha que tem corrimento recorrente, mas não é. É um corrimento episódico, maltratado, ou porque não foi bem diagnosticado, ou porque ela se automedicou. Automedicação. Fala para nós um pouco sobre isso. Automedicação. Tipo, acha que aquilo vai na farmácia? Vai na farmácia. A farmácia empurra, né? É. Eu tenho muita empatia pelas minhas pacientes, né? Então, eu procuro me colocar no lugar dela. Então, eu também vou falar de duas situações. Automedicação é aquela que fala assim, ai, não é nada não, vou lá, só um negocinho. Tem muito, né? Não é nada não, o farmacêutico é meu amigo. Eu vou pegar ali, ou eu vi na TV, ou eu vi a Sabrina Sato fazendo propaganda de um creme vaginal maravilhoso. Ai, gente, se soubessem o perigo que é. A nossa vagina é um ecossistema equilibrado fantástico. Já, já eu quero falar, me lembra de falar de 2011. Fantástico. E aí, ela vai, então, ah, não é nada não, consulta tá cara, eu vou lá rapidinho, já pego. Então, isso é um caso. E o outro caso, que é o que eu já comentei, a paciente, ela já foi em inúmeros ginecologistas, ela já tentou, ela já gastou tudo que tinha, o que não tinha, ela já fez todos os exames que pediram, e ela não encontrou saída, então ela se automedica. E vamos dar uma certa razão pra ela, né? Então, a automedicação, gente, apesar de ser mais fácil parecer que nada tem jeito, tem jeito. E eu indico que procurem, né, de novo, algum ginecologista que faça a microscopia do conteúdo vaginal, em caso de recorrência, principalmente. Eu conversei há um tempinho já com algumas mulheres que estavam tratando uma lesão patológica, já tumoral, e aí uma das perguntas foi, mas nunca teve corrimento? Não sempre tive corrimento. E eu fui, eu caminhei em vários lugares e ninguém achou a solução pro meu problema, né? E aí foi aí que eu entrei, foi aí, o meu amigo da farmácia sempre me dava um remédio, passava e melhorava por um tempo. Amenizava por um tempo e depois volta.